A cor do meu batuque Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se alençou ao golpe do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom, a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelhou no burral A ideologia do folclore vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou no burral A ideologia do folclore vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória vermelhou A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço, vermelhoso, vermelhante, vermelhão O velho comunista se alençou ao rubro do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o tom, a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho vive o coração Tudo é garantido após a rosa vermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelhou no burral A ideologia do folclore vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou no burral A ideologia do folclore vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou no burral A ideologia do folclore vermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória vermelhou Vermelhou no burral A ideologia do folclore avermelhou Vermelhou a paixão O fogo de artifício da vitória avermelhou Vermelhou no burral